Agora nós tá aqui na beira do rio Nós jantou agora Minha mãe vai preparar um chá aqui agora Porque aqui tá fazendo muito frio Um chá de guapo Pra gripe O que a senhora vai fazer aqui, mãe? O que a senhora colocou aqui? Açúcar e o folho do guapo A senhora vai queimar aqui Vou queimar com açúcar agora Vai queimar com açúcar E deixar aqui quentinho Pra depois Pra depois nós tomar O chazinho pra gripe Tá quase começando a queimar Só que tiver bem torradinho açúcar Com o guapo Minha mãe coloca água Aí mais tarde Antes de nós ir deitar Nós tomamos um chazinho Opa Cuidado O trem tá estourando O açúcar tá começando a derreter A gente não pode torrar muito não, né mãe? Senão amarga, né? Agora minha mãe vai botar água Colocar água Tá tudo meio tossindo Então Tem que tomar um chazinho Nós também trouxe Nós trouxe folha de canela Trouxe folha de Favacão 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 de bordo Se alguém passar mal E também Qual que é? Aquela outra chá Mãe Que a senhora trouxe É a cideira Todo dia de noite Nós tomamos um chazinho Agora só deixar ferver Pessoal Deixar ferver E tomar Ontem minha mãe fez uma gemada também A hora que ela estiver fazendo de novo Eu vou gravar pra vocês Vê como que faz a gemada Com a folha do guapo também Então é isso aí, pessoal Amanhã a gente Vou mostrar pra vocês Outros cardápios Porque amanhã Eu não sei o que vai ser o cardápio aqui Do almoço Mas eu vou filmar Pra estar mostrando pra vocês também Né mãe? É Até filma A pegadinha A irmã caiu com a menina lá Foi entrar na barraca Levou o tom É a segunda vez que ela cai com essa menina Aqui no acampamento Voltando aqui, pessoal O chazinho ficou pronto Dá pro Rafaelzinho, né? Rafaelzinho Vê se o chazinho tá bom da minha avó É É o chá de guapo Sopra, meu filho Tá quente Tá saindo até fumaça Sai queimando pela garganta Ai, ai Queimou a língua? Dá quente, meu filho Sopra Ai, ai Tá A bolinha não vai pegar lá o nosso Aí o André coloca no fundo É um musiquinho de chá Tá gostoso, Rafael? Aí, André, não vai bola o jogo aqui, ó Nota 10 Nota 10 Ai, comércio, é comércio Ai, comércio, é comércio